Filipe e satisfeito de estar participando, vez por outra, desses eventos, onde eu repito, eu sou mais prestigiado do que prestigio. Eu venho participar porque a poesia, o repete, a nossa cultura mais antiga, eu acompanho desde 1958, quando eu andava na casa do meu amigo, Lourival Batista, nós somos energéticos. Então, eu quero dizer a vocês que, além desse momento cultural, esse é um momento propício para que a gente pense e repense no momento político que nós estamos vivendo. Pernambuco atravessa uma das melhores fases de sua história. Pernambuco que perdeu o terreno para os estados como Ceará, Alagoas, Sergipe. Pernambuco que sempre esteve na minha terra das decisões políticas mais importantes desse país. Começou a perder espaço, mas agora, graças ao governo atual, que eu não vou dizer o nome, Eduardo Eduardo, desculpa. Não posso fazer isso porque eu tenho os puxa-saco dele aqui, muito próximo. As contas é rádio nosso. Eu dei o dedo de baixo, não é com você não. Você não é dessas coisas. Você é o colaborador. É diferente. Então, é preciso que nós pensemos nisso e damos continuidade a nível local para que Pernambuco não perca o rumo. E no nível federal, nós devemos, acima de tudo, ter gratidão para o presidente da república. Porque olhou para Pernambuco com os olhos de poeta, com os olhos de nordestino, com os olhos de sofredor. Que saiu daqui, foi botado para fora pela sangue e pelas dificuldades. Chegou a subir o lugar brasileiro para defender os interesses da nossa gente sofrida no sertão. Por isso, nós temos o dever de ser grato a esse presidente que iniciou a mudança na realidade do nosso povo. E ser sucessor ou sucessor, não é melhor dizendo. Porque se for sucessor, não é melhor, é pior dizendo. Então, queremos que o Nordeste seja desse rumo que foi inspirado no coração. E nas atitudes do Nordeste é só o que eu tenho a dizer a vocês e agradeço a vocês pela atenção. Pernambuco, minhas reverências, você merece. Aê, Zé! E como a gente está num recanto essencialmente poético, eu queria invocar também a opinião do maior poeta popular do Brasil, Patativo da Saré. Meus amigos, eu já estou meio cansado, não é? Eu estava vendo o Paulo Matricor declamando minha poesia e fiquei muito emocionado. E me lembrei quando ele falou do zóio redondo. Me lembrei de uma quadra do grande Zé da Luz. Que pra mim não tem poesia maior do que essa. Quando ele disse que a boca do zóio grande vou fazer do zóio meu dois canequinhos de frande pra beber água dos cães. E o que só tem que fazer ele vai dar manter no parrida. Quando não tem vai ficar por aí mesmo. Só dizendo a minha alegria da minha satisfação de poder estar com vocês. Aproveitando o rigorzinho da presença de Paulo Matricor a Chieta Dali e tantos outros poetas. Muito obrigado a vocês. Aê, doeta Patativo da Saré.